Carros em excesso, ruas congestionadas, emissão de gases poluentes e muito transtorno, principalmente em dias com chuva e nos horários de pico. Esta é a realidade da maior parte das cidades brasileiras. O que você acha da quantidade de carro que tem nas ruas aí nos últimos anos? Tem aumentado? Sim, aumentado bastante. Muito, muito. Exagerado. Bastante carro. O que dá pra fazer pra diminuir esse horário de congestionamento, pico? Olha, eu acho que é igual a São Paulo. Tem que fazer um rodízio. Segundo o Detran do Paraná, atualmente o estado tem mais de 7 milhões de veículos em circulação. O aumento foi de 75% nos últimos 10 anos. Se continuar assim, daqui a uma década, facilmente nós vamos ter mais carros do que pessoas nas ruas. Para pensar em formas alternativas de locomoção, foi criado em 1997, na França, o Dia Mundial Sem Carro, que busca estimular o investimento em transporte público de qualidade. Em alguns terminais de ônibus de Curitiba e da região metropolitana, por exemplo, foram instalados tótens como este, em que é possível pagar boletos, fazer compras e recargas do cartão de forma rápida e simples. Pequenas ações que facilitam a rotina dos usuários. É ótimo, porque daí a gente não precisa ficar em filas, né? Para mim é uma maravilha. Andar sobre duas rodas é outra opção que pode ajudar a diminuir os transtornos ambientais e também no trânsito. O Daniel usa a bike todos os dias para trabalhar. Escolheu a bicicleta depois que teve o carro roubado há quatro anos. E não se arrepende. Para o dia a dia, eu não troco a bike de nenhum. Eu, na janela de casa mesmo, quando eu vou sair para trabalhar, o congestionamento já é parado na frente do meu prédio. E isso é uma maravilha. Eu saber que eu não vou encarar aquilo ali é muito bom.